No vídeo de hoje, galera, eu vou fazer uma competição super legal, que no caso é o seguinte. Toda comida de aniversário que vocês comerem, eu vou pagar! Exatamente! Bom, vocês sabem como que funciona. Nós temos várias colunas, cada uma valendo um valor em dinheiro. 5, 10, 20, 50 e 100 reais. E aí cada um tem ali um alimento específico, que todos, obviamente, são de aniversário. Então, 5 reais a gente tem salgadinho, 10 reais a gente tem doce, 20 reais refrigerante, 50 reais torta e 100 reais um pedaço de bolo. Bem grande, ok? Caraca! Cada um vai ter 3 minutos pra poder comer o máximo e quem conseguir comer mais relativamente em grana, né, em dinheiro, vai ganhar o valor em dinheiro vivo. Fechou? Fechou. Então, é isso. Vamos ver quem que vai ganhar esse negócio. Eu sou o Rezende e bora lá! 2 ou 1, então, pra ver quem começa. 2 ou 1. Laís é a primeira, então. Laís, vai acabar a soca. Vai lá. Depois de você quem vai? Depois de mim, vai você! Boa, Laísinha! É óbvio que pra mim, é óbvio que eu... Aí eu começo, ó. Depois vai Junzão. Fechou. Até porque, vocês lembram, né, eu falei que quem vai por último tem mais chance e eu provei isso. E agora você vai ser o penúltimo aí. E agora você tem mais chance. Você tem mais chance. Boa. Só que você não é tão boa, então... Para, meu irmão! Ela falou que hoje ela tá com fome. É? Hoje ela falou que tá com fome. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar. Laís. Tô pronta, já peguei a torta. Você tem que colocar a torta ali, né? É, tem que colocar na mesa. Eu já comecei, já querendo dar uma roubadinha. 3, 2, 1, valeu! Que isso, gente? Nossa, quente! Nossa, muito quente. Ela partiu por 50 reais, gente. Lembrando que um pedacinho de torta desse vale 50. 3 minutos. Não são dois, não? Não. Um pedaço de torta. Nossa, ela tá demorando, hein? Nossa, eu acho que você quer. Tá quente, mano. Ela vai levar um minuto só por pedaço de torta. Mano. Você quer confetir? Assim? Mano, tá quente. Eu vou queimar a boca. Você veio pra confetir ou pra chorar? Veio pra passar vergonha, hein? Tristeza, hein? Nossa, mais devagar que ele tem que... Isso pra esfriar. Está bexiga! Ah, Luiz! Mano, um minuto pra comer ou não? Um minuto e ela fez 50 reais. Olha, o que é isso aí, minha filha? É uma mordida, isso. Nossa. Toma, 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 toma com uma coisa. Cara, se você conseguir pegar e comer esse bolo, você vai bem, hein? Opa! Foi bem, velho. Foi bem. E o bolo é molinho, né, mano? É, desce que tem. O bolo é molinho, mesmo. Até para aí. Um minuto e meio. Caraca, talvez ela consiga, hein? Nossa! Ela saiu o bolo até pelo nariz. Ela deve ver. Vem, vem. Boa! Olha o bolo agora, Luizó. Aí os refri que você tomar e isso já vai contando. Não tem problema, Luizó. Você tem 20 reais, vai? 20 reais, vai. Você tem que tomar tudo pra contar, né? Se não... É. Quanto tempo? 1,55. Vai dar, vai dar. Vai, Luizó, vai! Dois minutos. Falta o último minuto pra você. Ai, Luizó, vai conseguir. É, tem pedaço pra caramba, gente. Caraca, amiga, vai! Vamos, pronto! Tá mais velho, tantíssimo. Boa! Vamos que ainda falta. Tá acabando. Tinha tudo na boca, tudo na boca, velho. Tinha tudo no copo pra você não perder. Deu a dor de barriga. Tem que tirar tudo agora. Boa! É, falta 20 segundos. Acabei. Você tem que acabar esse, senão não dá. 10 segundos. Faltou um pedaço. Ih, foi! Acabou? Acabou o tempo. Caraca, velho! Não! Sobrou ali. Não! Cara, ó. Laís fez 50 reais na torta, fez mais 100 reais no bolo, 150 e 20 reais. Então você fez 170 reais. Yeah! Foi bem. Foi. Já coloquei o nível lá em cima. É, ela já nivelou bem. Errou, né? Já começou com 170. Não, real, vai ser tenso demais pra eu conseguir passar ela dois pedaços desse aqui. Dois pedaços. Ou um desse, duas tortas. Nossa, isso aí você é tenso. Vamos lá, minha vez. Minha vez, então, gente. Vamos lá, vamos ver se eu consigo bater aí o número da Laís. Pode ir? Vai! Valendo! Caraca! Vou aproveitar da torta mesmo. Tá boa? Sei não, hein? Tá demorando. Tá gostosa. Falta um, amigo! Hum! Mas é difícil de comer. É difícil, a massa da torta é pesada. É, a massa é... A famosa massa... Eu pegava umas estratégias aqui. Nossa! 30 segundos. Vai, Pedro! Usa suas facetas! Mastiga! Não, não é bolado, já foi. Pegou 20. Só que vai enchendo também. Vai! Cadê o dente de trás? Ó! Mandou uma. É, o Duque realmente, né? A torta pesa muito, né? Enxada. Nossa, quanto tempo? Ela é bem enxada. Um minuto! Pronto! Ih, não sei não, hein? Você tem que comer? Mais duas dessas aí, hein? O menino tá lento? Não vai perder isso. Vai perder pra mim, velho! Sim, perder pra Laís, né? Pensa. Olha, ele tá na calma ali. Não, eu cheiro de ele tá calmo. Com a paciência, né? Cuidado com isso. Quanto tempo? 1 e 20. Olha só, tomando um refresco do resort. Ele tá no bistrô, não, mas Rony? Bistrô! Ó! Olha só! Ah, saquei! Então chegou nos 140 minutos. Olha aí, gente, agora eu acho que ele vai, ó... Dois minutos! Não, um gole-gole, ele vai. É! Um minuto, Pedrão! Um minuto, Pedrão. Eu acho que agora ele vai de Coca, ele vai de Coca. Tenho certeza que ele vai. Será que ele vai de Coca? Ele vai, ele vai. Só de Coca, só que só de Coca não vive o homem. Todos sabem disso. Ai, 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 ai. Aí. Passou? Gente, ele toma muito Coca. Olha, ele vai, gente. 200 reais. Ai, meu esperto. Ele foi esperto. E ele tem mais 30 segundos. Será que dá água ainda? Sou dona rotina, espartizamente. Dá pra comer mais uma torta, hein? Meu filho! Usar aí, dá nosso. Tá subindo já pra ele. 10 segundos, Financio. Dá mais um, hein? Cabe mais um, será? Quanto tempo? 5 segundos. 4, 3, 2, cabe mais um. 1, cabe mais um. Chocada. Mano! Boa, Peter. Solta a roda aí. Eu tô muito orgulhosa. Galera. Você foi. Nossa, porra. Olha quantos copos. Ui, que leve. Veio o arzinho aqui. Nossa, cara. O arzinho da roda. Conta aí quantos copos tem. 50, 100 reais. 8 copos. Então dá 160 reais. Então dá 160 mais 100, 260 reais. 260 reais. Ele tem 90 a mais que eu. É, agora... Caramba, 260 reais. Vamos lá. Manda pro pai. Muito preparado. Pra bater os pontos do Pedro Afonso. 3, 2, 1, valendo! Ele foi, hein? Ó. Nossa. Vai, neném! Nossa, ele tá bem. Amorado, ó. Mas é aquele negócio. A torta é aquela famosa aparência de engano. É. Porque parece que é de boa, mas quando chega na segunda, dói. Achei que ele ia limpar a boca. Todo culto. Vamos lá, aqui, hein? Um minutinho, hein? Mas o Afonso, para de roubar. Tá difícil, né? Uh-uh. Não. É isso que a gente vai ver. Vai, João Vitor! Oi! Vai, amor! Nossa, essas mordinhas dele foram rápidas, né? Vira essa coca, João Vitor! Dois pratos, ele já comeu. Tô achando que ele não vai nem me passar. Vai. Caminhando para os dois minutos. Um e cinquenta. Caminhando para os dois minutos. Minuto final! Vai fazer a mesma estratégia de Deus, tá? Vai copiar o arco mais velho, gente. Ah, ele não tem a persona. E, ô, sobrou um tantaço ali. Tá pergando muito tempo, hein? É. É, eu sou o outro aqui. Dois e trinta. Nossa, a vida é barra, meu irmão. Eita, caramba! Ah! 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 Dez segundos! Vai ver o último! Mais um jumento! Acabou! Nossa! Acabou? Acabou? Caraca! Ai, dá gosto! Nossa! É, viu? É difícil, né? Dois pratos aqui, cem reais. Aqui ele tomou. Nossa, João Pítor, mas alguma coisa aqui tá pesada. Pega esse copo. Deixa eu ver. Acho que é o peso da derrota. É. É. Bom, tem alguma coisa bem pesada. Nossa! Olha aí! Ah, João, olha isso daqui. Foi, velho. Olha isso aqui. Ah, pelo amor de Deus, Pedro. Olha esse aqui. Nossa, que chãozinha. Ah, tudo restinho, velho. Pelo amor de Deus. Juntada a meio copo aí. Vamos ver. Bom, mas tudo bem. Você tomou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove copos. Isso dá aí quantos? 180. 180 reais. 180 mais, 180. Me passou. Me passou. Eu tô preocupada agora. E agora, Ana Moscone. Ah, vou participar da brincadeira. Vamos ver, vamos ver. Estão preparada pra ganhar de todos vocês. Vamos ver. Quero ver. Três, dois, um, vai. Vai, Jamarana. Imagina, ela ganha. Essa é a primeira vez que ela faz. Eu não senti muito pra ela ganhar. Ia entrar pra história, hein. E a nossa, ela vai comer também. Vai, amiga. Se dedica. Amiga, agora já come um bolão. Ó, vai, amiga. Em segundos, se você consegue comer menos de 30, dá jogo. É jogo, meu amor. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, você bateu. Bateu o tempo. Bateu o tempo. Nossa, amor, você vai no bolo. Ih, já morde o capo pra boca. Não vai de garfo, não. É mesmo, usa essa boca gigante aí que o bolo vai ser mó lenda. Vai, meu amor. Olha. 70 reais. Sobe o puti-gute. Pega na mão e vai. Bateu, senhora. Peguei, não, peguei, não. Meu Deus, gente. Ela não tem a guia. Olha, o bolo vai, mano. O bolo vai suave, gente. É molinho. Dá pra ver que ele vai suave. Olha. Caraca. 1.10. Ela tá bem. Bocana, namorada. Olha. Nossa, ela tá bem. Talvez só bata o estômago dela, que ela não tem muito estômago grande. Nossa, eu já estou batendo. Vai, amiga, vira a coca. Nisso ela já vai pra 170 reais, velho. Meu Deus. Tira até o cabelo dela. Ela vai pra 190. Não, você vai ter que focar nos refri, velho. Vai nas cocas. Vai nos últimos lá, que a dele tá mais quente. 1,48. Relaxa, tá com tempo. Tempo. Juntem tempo. Ela, esse ficou pra trás. Se você pegar e comer esse bolo rápido, velho, foca nas cocas. Agora você vai ter um... Ai, meu amor. Tá indo bem demais, velho, velho. Vida, você tá indo muito bem. Não perca o foco agora. Não perca o foco agora. Nossa, eu dei muito bem, cara. 2,20. Que orgulho. Qual é o restante? Que orgulho. Ela tá com 190 reais. Coca, Coca, isso. São 5 refrizes. Vai, meu amor. Põe esse pedacinho que dá um pouco de Coca. Aê! Boa, 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 boa. Campeão. 190 já. Mano, vira todos os refrizes. Isso, 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 isso. Vai, boa, 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 vida. Engole de uma vez. Boa! 210. Passo Pedro. Passo Pedro. 4, 3, 2, 1. Acabou! Acabou. Você foi muito bem. Parabéns. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Realmente superou as expectativas. Olha a unha. Ó. Caramba. Ó, ela comeu 50 reais mais 100 reais. Dá 150 reais, aí 170, 190, 210. 210. Amor, você começou daqui a 200, meu amor. Parabéns. Quase passou o peso. Quase. Eu fiz 260. 60. É, faltou um pouquinho. Mas, enfim, galera. Então, no final das contas, Jonzão, você foi o vencedor. É! É, gente, eu sei que... Ai, que desculpa nada. Deu... Como que é? Deu... Deu a lógica. Deu a lógica. Era isso que eu queria falar. Deu a lógica. Mútil. Correio. Enfim, 280. Pega lá 280 reais, vamos ver aí, vamos pagar o Jonzão. Então, tem aqui, ó, 250, 280 reais. Muito obrigado, mesmo você, tentando roubar de mim, eu ganhei. Aí, ó, maravilha. Obrigado. Então, é isso. Esse dinheiro, sabe de onde veio? Do passo, repassa. Então, já... Ah, é? Já repassei o dinheiro. Olha, que massa. É da carteira do Celção. Uhul! Então, é, na verdade, é. É a carteira do Silvio. É o Silvio. Bom, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Ah, muito like. Muito, muito like. Coloquem nos comentários aí, sugestões do que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer várias outras coisas também. E é nóis. Beijo pra vocês, valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!